Vamos relembrar essa partezinha aí pra gente não perder lá no vestibular. E o que é a fórmula mínima? Indica os elementos, tá aqui ó, igual a fórmula molecular, indica os elementos, mas indica a menor proporção. Então, por exemplo, se eu tinha C6H12O6, essa é a molecular. Mas eu posso simplificar essa? Posso dividindo tudo por 6, ó. 6 por 6 dá 1, 12 por 6 dá 2, 6 por 6 dá 1. Então, essa aqui vai ser minha fórmula mínima e a de cima vai ser a fórmula molecular. Então, a mínima indica os elementos na menor proporção, ok? Só pra vocês lembrarem aí, nós acabamos de fazer há pouco tempo, ó, a água oxigenada, qual é a fórmula molecular da água oxigenada? H2O2, essa é a fórmula molecular, indica os elementos, hidrogênio e oxigênio, e a quantidade, 2,2. E qual é a fórmula mínima? Não posso simplificar por 2, então a fórmula mínima vai ser HO. Tá? HO. Beleza? Pela fórmula mínima eu não sei qual é a substância. A fórmula molecular já me diz qual é a substância. Nós podemos ter moléculas que têm a mesma fórmula mínima, mas a fórmula molecular são diferentes. Ok? Vamos apagar e vamos fazer mais exercícios pra gente fixar aí e você não perder isso. Temos mais um conceito. A fórmula centesimal que a gente acabou de ver indica quais são os elementos, por exemplo, nós vimos que a água, o H é 11,11%, e o oxigênio é 88,89%. Então essa aqui é a fórmula mínima. Então indica os elementos, hidrogênio e oxigênio, e a proporção em 100 ou porcentual da massa entre eles. Então essa aqui é a fórmula centesimal. Ok? Vamos então agora passar aqui pra frente. A gente acabou de ver qual a composição centesimal da água. A gente viu, calculamos o peso molecular da água, 18. Então eu quero saber, centesimal eu quero pra cada elemento. Quanto porcento é de hidrogênio? Aí eu faço em 18 gramas eu tenho 2, né? Pela massa molecular. Então centesimal em 100 gramas de água eu vou ter Y. Faz a regra de 3, achei Y. A mesma coisa pra oxigênio. Em 18 gramas eu tenho quanto de oxigênio? 16. Em 18 eu tenho 16. Tá aqui na massa molecular. Em 18 eu tenho 16. Então eu quero a centesimal, eu quero em 100. Então em 100, em 18 eu tenho 16. Em 100 eu vou ter Z. É só fazer a regra de 3. Tá aí a porcentagem. Tá aí a fórmula centesimal ou percentual da água. Tá? Então essa é a fórmula percentual da água. H2O já é a fórmula molecular. Como não pode também simplificar, é também a fórmula mínima. Ok? Vamos passar. Aqui nós já explicamos pra vocês, né? Só lembrando aí. Eu tinha água oxigenada, H2O2. A fórmula mínima tem que aparecer os elementos. H e O é igual a molecular. Só que tem que ser em menor proporção. Simplificando por 2 dá 2 em 2. Ok? E agora nós vamos aqui, a partir da fórmula centesimal que nós vimos na questão da água, como é que eu chego na fórmula mínima. Então, ó, nós vimos que a água é 11,11% de hidrogênio e 89,89% de oxigênio. Como é que, se lá no vestibular der essa fórmula percentual, centesimal, como é que eu chego na fórmula mínima? Então, como é que a gente faz isso? Eu pego a porcentagem de cada um, divido pelo valor dele da tabela, o hidrogênio vale 1, o oxigênio vale 16, eu divido e vou encontrar aqui os dois números. Feito isso, eu vou dividir o maior pelo menor número. Então, 11 dividido por 5,62 dá 2 e 5,62, lógico, dividido por ele mesmo dá 1. Então, a fórmula vai ser H2O1. Ok? Então, está aí a fórmula mínima da água, H2O. Então, vamos fazer um exercício para você fixar melhor essa parte aí que a gente acabou de fazer. Então, cuidado. Ele pode dar a fórmula centesimal, como nós calculamos, e pedir a fórmula mínima. Então, é isso que nós vamos ver aqui também nos exercícios. Ok? Então, como é que eu acho a fórmula molecular? É a fórmula mínima vezes 1N. Por exemplo, se ele der a fórmula mínima e pedir a molecular, por exemplo, a massa molecular da água oxigenada é 34MA de uma molécula. A fórmula mínima é HO. Qual a fórmula molecular? Então, como ele deu a massa molecular, ele pediu aí a fórmula mínima. Ele deu a fórmula mínima, que é a molecular. Como é que eu vou achar isso? Então, lembre-se, está lá em cima. A fórmula molecular é a fórmula mínima vezes 1 valor. Como é que eu acho esse valor? Então, está aqui. A fórmula molecular, que é o que ele pediu, vai ser a fórmula mínima que ele deu, HO, vezes esse N. Como é que eu acho esse N? Então, esse N, nesse caso aí, eu vou apagar aqui, tá? Como é que eu vou achar o N? O N vai ser a massa da substância que ele deu, a massa molecular, 34, dividido pela massa da fórmula mínima, HO. Ele deu HO. Ora, H vale 1, O vale 16. Quando eu somar 1 mais 16, vai dar 17. Então, vai ser exatamente, N vai ser a massa molecular, 34, que ele deu da substância, já está aqui, a massa molecular, 34, dividido pela massa da mínima. HO que ele deu, HO vale 17. 34 dividido por 17 dá 2. Então, quem vai ser a minha fórmula? Apagando aqui, né? Apagando. Quem vai ser minha fórmula molecular? A mínima que ele deu, HO vezes N. Eu não sabia N, mas N é 2. Então, H vezes 2, H2. HO vezes 2, O2. Está aqui minha fórmula molecular. Ok? Então, se lá no vestibular ele der a fórmula mínima, ele vai pedir a fórmula molecular. Como é que eu vou achar a fórmula molecular? A mínima ele dá. Então, vai ser a mínima vezes o valor de N, tá? Como é que eu acho esse valor de N? Vai ser a massa molecular dividido pela massa molecular da fórmula mínima. Então, o N vai ser, ó, a massa molecular ele deu da substância, 34, dividido pela mínima que é HO, HO a gente acabou de fazer, o H vale 1, o O vale 16, isso aqui vai dar 17. Então, vai ser 34 dividido por 17, aí dá 2. Então, N é 2. Então, HO era a mínima vezes 2, vai dar H2O2. Essa é a fórmula da água oxigenada. Ok? Então, nós vamos fazer agora exercícios para a gente fixar melhor. Mas, ó, para cá, para cá, para cá. Nós temos 3 tipos de fórmula. A centesimal, como nós acabamos de fazer o exercício e vamos fazer mais, como a da água, quando ele pedir a fórmula centesimal ou porcentual da água, você vai ter que dizer que o H é 11,11%, o O é 89,89%. Então, faz daquele jeito como a gente fez e nós vamos fazer mais um exemplo agora. Mas, ele pode pedir a fórmula molecular. A fórmula molecular, ela indica quais são os elementos, no caso da água, H e O, e a quantidade de cada um, 2H e 1 oxigênio. E a fórmula mínima é simplificando os menores números inteiros, como nós vimos. Por exemplo, a água oxigenada é H2O2. Eu posso dividir por 2 e por 2. Vai dar HO. Então, HO é a fórmula mínima. Ok? Então, vamos a um exercíciozinho aqui, tá? Para que a gente não perca essa questão lá na nossa prova do vestibular. Eu sei que é uma partezinha de cálculo, mas acompanhe bem direitinho, que nós vamos fazer muito exercício aqui devagarinho e você vai aprender isso daí, ok?